Quero falar com você, corretor de imóveis. A nossa classe sofre há décadas com a falta de valorização profissional. O momento é de união por um representante no poder estadual e federal. Acesse nossas redes sociais e conheça as nossas propostas. Em defesa de você, corretor de imóveis, deputado estadual François Amorim.